Show de bola, vamos para mais um programa show de bola para você e com você, agradecendo a Deus sempre por nos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez, quero aqui mandar aquele abraço especial para os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, aqueles que estão sempre firme com a gente no nosso trabalho, doutor Ricardo Nascimento, doutor Santo Raposo, da AVB Aço Verde do Brasil, deputado estadual Rio do Amaral, a voz da região da cantina, esse faz as coisas acontecerem, Newton e Selma da Ifo Design, Elson Santos, Headpoint do meu amigo Max Pereira, Renan Borges do site Açaí News e Jorge Quadros da Rádio Marcos de FN 101,9, quero aqui mandar um beijo bem forte, um abraço para minha filha, um linda Inês, que hoje completa mais uma primavera, seis aninhos de idade, um abraço e um beijo, meu amor, papai te ama muito, hein? Hoje iremos falar de um jogador de base, mais um que sonha em realizar o seu sonho de se tornar em ser um jogador de futebol profissional, Rogério Cardoso dos Santos, hein? Já, já, no ar, programa Show de Bola! Então vamos lá, dando sequência ao nosso programa, quero aqui mandar um abraço especial bem forte para você que é nosso seguidor nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram e aqui no nosso canal no YouTube, hein? A cada dia que passa somos mais fortes, graças a Deus e graças a você que sempre nos acompanha, hein? Permaneça firme com a gente, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notificações por pouco mais de dois meses do canal, somos grandes, hein? E vamos permanecer assim, hein? Um abraço especial para você, Rogério Cardoso dos Santos, conhecido como Rogério ou Rogerinho, nascido aí no ano 2000, na cidade de Açailândia, apesar de muito novo, mas já tem ampla experiência no seu currículo, já jogou praticamente em todas as divisões de base da cidade de Açailândia e da cidade de Imperatriz, passou aí pelo UBJ, pelo Marília, pelo Gol de Plata, pelo Bola de Ouro, pelo Pedro Atleta e outras equipes, hein? Que fazem parte do calendário esportivo da nossa cidade e da nossa região tocantina. Jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi campeão maraense sub-19 no ano de 2018 pela equipe do UBJ Marília, bastante experiência no currículo desse rapaz, hein? Vamos mostrar aqui algumas imagens e alguns vídeos que vão retratar momentos importantes da carreira desse jogador, Rogério Cardoso dos Santos, o Rogelinho, de Açailândia Maranhão, para o mundo do futebol! Meu nome é Rogério Cardoso dos Santos, nasci no ano de 2000 e eu jogo de zagueiro. Eu queria também agradecer aqui ao Pedro Neto pela oportunidade que está me dando e ressaltar sobre o meu sonho de ser jogador profissional. Apesar das dificuldades que existem, pela falta de um empresário, pela condição financeira não ser muito boa, mas sempre correndo atrás do objetivo, sempre lutando, batalhando, persistindo, tendo fé que um dia eu vou chegar lá. Tenho certeza que um dia eu vou dar uma condição melhor para a minha família e realizar o meu sonho, né? E que só tenho a agradecer, o apoio, o apoio de todos, o apoio do meu pai, da minha irmã, de amigos, que sempre estão do meu lado e me apoiando. Apesar das dificuldades. E é isso aí. E é isso aí. Apesar das dificuldades. E é isso aí. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal